Super garantindo, Mauro. Inclusive a gente vai mostrar pra vocês agora sobre a sobremesa que o Jean vai mostrar aqui e explicar pra gente. E já deixou meio que pré-preparado aqui. Jean, só antes da gente bater, conta os ingredientes que o pessoal de casa anotar. Ali tem um iogurte natural, meio leite condensado, uma nata e um frasquinho de 200ml de chantilly. Aí um suco de sabor de sua preferência, que a gente tá usando o maracujá, né? E a fruta de sua preferência também. E o ponto é quase esse e daí tem esse último preparo aqui pra bater com o maracujá, isso? Isso, o ponto ele é quase esse. A gente vai finalizar agora e ele vai dar uma consistência um pouquinho mais de sorvete. Então a gente vai bater aqui pra mostrar pra vocês de casa rapidinho, que é bem rápido, né Jean? Isso é churrasco, esse é o calor que deixa todo mundo alucinado. Isso é churrasco, e aí? Tá esperando aí na tua! Bem rápido, fica bem numa consistência, como você falou, né Jean? De um sorvete, assim, bem cremoso. Delicioso, hein? O detalhe é que ele já pode ser servido. Daqui ele já pode ir pro potinho e comer. Não precisa daquele tempo pra refrigerar, nada disso. Os ingredientes precisam estar bem refrigerados, né? Pra que a gente chegue a esse ponto. É um almoço bem cremoso. E ele surgiu aí com uma receita de bolo, que a gente precisava fazer um recheio. E o recheio não deu certo e a gente foi criar e ele acabou virando um recheio de bolo. Que legal que você falou, até antes quando a gente tava conversando pra preparar essa receita aí pra vocês, que como você falou, a carne tem que ter um preparo ali no docinho pra dar um complemento todo especial, né? Tem que ter um docinho, né? É tradicional, né? O churrasco lembra a família. A família lembra o almoço de domingo na casa do vô. E o almoço na casa do vô sempre tem a competição das tias, né? Com as sobremesas, né? Então tem que ter um docinho sempre. Inclusive você falou até que essa sobremesa já comercializaram, que faz sucesso, né? Sim. Há três anos atrás, a gente começou, quando eu comecei a namorar hoje a minha esposa, nós começamos a vender esse doce. E foi um sucesso, a gente vendia muito dele. Foi o que nos deu o alavanque pra poder casar. Olha só, que legal. Jean, vamos deixar o doce aqui e só mostrar lá como é que tá a carne pra gente ir pro intervalo, o pessoal de casa já ficar com aquele gostinho, com aquela água na boca, pra mostrar. Ela tá quase aqui como é que tá. Assim, tem que ter todos os preparos, os cuidados, né? Aqui ela já tá quase no ponto de servir, né? Dos dois lados bem grelhadinho, a gente deixa a parte do osso pra terminar de fazer a coxão. E depois a gente vai finalizar com um molhinho de laranja, que também já tá pronto aqui. Inclusive eu já provei, gente, no intervalo aí, amor. Caramelo de laranja, né? Já tá pronto. A gente só vai finalizar ele depois com caramelo. Pra montar todo o prato especial, então a gente vai pro intervalo deixar vocês com essas imagens.